Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nós sempre estamos aqui a partir das 18 horas defendendo os direitos que cada um de nós tem. São todos os direitos que nós temos aqui como direito do consumidor, direito do trabalho, direito penal, direito de família, direito de imobiliário, direito previdenciário. Então são todos os assuntos que nós temos aqui no programa diariamente, de segunda a sexta-feira. Então vocês podem mandar, eu vou colocar aí na tela para vocês os endereços para que vocês possam fazer as perguntas. Vocês podem perguntar para o nosso e-mail, através do nosso e-mail, podem perguntar também através do nosso WhatsApp. As perguntas chegam aqui e a gente vai respondendo na medida do possível. Sempre que elas chegam, elas vão ser respondidas e serão todas respondidas. Não tem nenhuma pergunta que vai ficar para depois. Às vezes demoram um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ela é sempre respondida quando vocês mandam para cá. Lembrando a vocês, se vocês quiserem assistir ao vivo esse programa, basta que vocês cliquem em TVE Pública ao vivo. E daí vocês assistem no tablet, no notebook, vocês podem assistir no computador, no telefone. Onde vocês estiverem, vocês assistem ao vivo o nosso programa. Tá bem? Acho que já disse tudo o que eu tinha que dizer no começo do programa e só me falta anunciar que hoje nós vamos tratar de direito penal. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez, a doutora Luísa Menezes. Vamos lá, doutora Luísa. Como vai a senhora? Olá, boa noite. Tudo bem? E o senhor? Tudo bem, graças a Deus. O senhor sou eu, viu, o que a doutora Luísa disse. Mas é isso aí, só para que vocês não esqueçam jamais que eu sou um senhor de idade. Mas é uma brincadeira que eu faço no começo do programa. Doutora Luísa, a semana foi boa, foi tudo bem, sem problema nenhum. As coisas aconteceram da melhor maneira possível, é isso? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom, então. Então vamos lá, vamos às perguntas que são várias e nós vamos fazer aquilo para que os ouvintes não nos mandem depois para o SPC ou para o Serasa ou para alguma coisa lá, dizer que nós estamos fazendo propaganda enganosa aqui. A primeira pergunta é da dona Lúcia, ela mora em Canoas. Ela diz o seguinte, E daí o doutora Luísa? Bom, nesse assunto, eu acredito que ela deve ter feito uma transferência toda regular com aquele certificado de registro do veículo, o CRRV. Ela deve ter feito, assinado com o ex-marido dela e reconhecido em cartório, né? Com o CPF e a CNRH dela. O carro, segundo o DETRAN, pela lei, o comprador, ele tem 30 dias para passar o carro para o seu nome, sob pena de multa, multa na carteira e multa em relação a valores. O que eu sugiro que ela possa fazer é, ou que já tenha feito, ele é um comunicado de venda, que ele é feito no DETRAN, tá? Esse comunicado, ele permite que ela se resguarde para não vir nada para ela, nenhuma multa, nenhum acidente, ou achem que ela está dirigindo esse veículo, enquanto ele não está mais na posse dela. Isso acontece muito seguidamente com o negócio de carro, né? Tem gente que compra carro, vende carro e acaba não transferindo e as multas acabam vindo para quem tem a carteira, não é, doutora? Exatamente. Por isso que é muito importante ela ter esse comunicado de venda, ela ter cópia também da venda, para demonstrar para o DETRAN que esse carro não é mais dela e talvez depois, caso venha, sei lá, alguma multa ou alguma indenização, alguma coisa, que ela tenha como provar que não é mais dela esse veículo. Então, dona Lúcia, a senhora faz o favor de seguir os conselhos da doutora Luísa, né? Vá lá, transfira imediatamente para o nome do seu marido, porque senão a senhora vai acabar se complicando. O senhor Geraldo mora aqui em Porto Alegre, ele diz o seguinte, doutora Luísa, recebi um mandato de intimação e como sei que se trata, como sei que se trata de alguma coisa relativa à polícia, do que se trata, ele não sabe o que fazer. E ele pede uma orientação sobre o que ele deve fazer, doutora Luísa. Essa orientação aqui, como o senhor falou, esse mandado de intimação, eu não tenho aqui como saber sobre o que é esse mandado, porque ele pode ser um mandado de intimação para a pessoa comparecer numa delegacia, ele pode ser um mandado de uma citação para ele responder a um processo, ele pode... Então, assim, eu sugiro que ele pegue esse mandado de intimação, que ele vá ou na defensoria pública ou que ele vá até algum advogado para saber o que fazer, porque podem ser realmente muitas coisas o mandado de intimação. ele pode, de repente, ter que prestar depoimento em alguma audiência, para algum processo, ou ele precisa ir levar o carro dele em algum lugar, apresentar algum documento, podem ser uma série de coisas. Então, ele precisa de alguém que possa ler essa intimação e explicar para ele o que fazer. Essa é a minha sugestão. A próxima pergunta é do senhor Augusto, e ele mora na cidade de Cachoeirinha. Ele diz o seguinte, É quase certo que caí numa fraude. Paguei um boleto no dia 26 de agosto e, como não recebi a mercadoria até hoje, prometendo entregar em 24 horas, desconfio que se trata de uma fraude. Será que tenho como recuperar o valor que já depositei? Então, o que eu estou vendo nesse caso? Sempre é importante nós comprarmos de lojas confiáveis. Nesse caso, acredito que ele não tenha comprado de uma loja que ele compra várias vezes, ou de alguma loja confiável. O que eu sugiro é que ele registre um boletim de ocorrência referente a isso com esse boletim de ocorrência contra essa loja, para a polícia investigar se, de fato, existe essa loja ou se, de fato, ele caiu em uma fraude. E, depois, ele vai ter que ingressar até com uma ação para tentar recuperar esse valor. Mas ele precisa registrar esse boletim de ocorrência porque ele pode ter caído, sim, em uma fraude. Essas fraudes estão acontecendo mais seguidamente, né, doutora Luísa? As pessoas oferecem através da internet ou coisa parecida, as pessoas compram, pagam e não recebem a mercadoria. Isso já está se tornando comum. É verdade. Inclusive, em alguns casos, eles mandam aleatoriamente ou por e-mail ou por correio alguns boletos dizendo que, ah, está pendente o pagamento de algo. Sempre tem que se certificar disso, se esse boleto é verdade, se você tem alguma conta nesse banco ou não, porque, às vezes, esse boleto, ele não existe. Ele é um boleto fraudulento e esse dinheiro vai para uma conta de uma terceira pessoa e que você não realizou essa compra, você não tem conta naquele banco, sabe? Hoje em dia tem acontecido muito isso. Então, é muito importante a gente se certificar de onde vem, para onde vai, como funciona. A próxima pergunta é da dona Valéria. A dona Valéria mora em Sapucaia do Sul. Ela diz o seguinte. Preciso receber de uma pessoa um valor referente a produtos que ela adquiriu. São todos cosméticos que ela adquiriu há mais de dois meses. Ela não atende o celular, não sei o endereço dela e gostaria de saber como fazer para receber o valor devido. Será que devo entrar nas pequenas causas? Ela pergunta a dona Valéria. Primeiramente, a gente tem que lembrar que esse negócio realizado entre as duas, ele não tem um termo escrito. Ele é considerado um contrato verbal e ele é admitido pelo nosso ordenamento jurídico. Ele pode ser cobrado, mas é necessário ter provas desse contrato verbal. Então, assim, mensagens, WhatsApp de cobrança, mensagens comprovando a venda, de repente, testemunhas. E, a partir disso, ela pode entrar no Juizado Especial Cível para tentar cobrar essa dívida. Antigamente, chamavam de pequenas causas, mas agora é o JEC, o Juizado Especial Cível. Ela vai precisar do endereço, mas, de repente, com o telefone, ela vai conseguir que o oficial de justiça entre em contato com ela e consiga o endereço para uma possível citação para essa ação. É, essas coisas estão... Vai ser difícil as pessoas acostumarem a dizer, a não dizer Juizado de Pequenas Causas. Porque se criou assim, né? Foi formado assim. Então, é difícil. Doutora Luísa, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho mesmo. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água. E a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. Nós estamos tratando hoje de direito penal. Eu estou conversando aqui com a doutora Luísa Menezes, que é uma advogada especialista em direito penal. Vocês podem mandar as perguntas, porque esse é um programa de utilidade pública, vocês podem mandar as perguntas através desses endereços que estão aí na tela. Vocês podem mandar através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Vocês podem mandar as perguntas para cá. Não precisa ser exatamente sobre o tema do dia, pode ser sobre qualquer um dos temas que nós tratamos aqui no programa. Está bem? Doutora Luísa, vamos lá seguir nas perguntas. A próxima é da cidade de Canoas e quem nos manda é a dona Juliana. Ela diz o seguinte. Contratei um salão de festas para comemorar o aniversário do meu filho. Foi uma recepção, poxa vida que falava difícil, hein? Foi uma recepção para dez pessoas da família por causa da Covid-19. No fim da festa, a dona do salão praticamente me expulsou de lá, na frente de uma convidada que estava me ajudando a jogar o lixo e guardar as minhas coisas. Me senti humilhada e envergonhada, pois havia uma pessoa estranha para ela no local. Tem alguma coisa que a dona Juliana, lá de Canoas, possa fazer, doutora Luísa? Olha, nessa situação, o que eu digo é tem que saber qual o tipo de constrangimento que ela sentiu. Se ela se sentiu foi envergonhada, se ela se sentiu foi ameaçada e até onde isso pode levar. Nós não podemos usar o Poder Judiciário somente para algumas pequenas discussões. nós precisamos saber se ela se sentiu tão lesada assim envergonhada para fazer um boletim de ocorrência ou para fazer uma ação de indenização por danos morais ou se, de fato, foi algo pequeno. Nós não podemos usar o Poder Judiciário para coisas corriqueiras, para só uma briga, para algo um pouco mais banal. A próxima pergunta vem da cidade de Alvorada. E quem nos manda é uma pessoa que pede para não ser identificada, então trata-se de uma pessoa anônima. Meu marido está preso já tem alguns meses. No processo dele, aparece sempre assim, recebidos os autos, aguardar cumprimento de mandato. E ela queria saber o que isso significa, doutora Luísa. Então, isso são alguns termos técnicos que nós temos no processo. Então, quando diz assim, recebidos os autos, provavelmente esse processo é um processo físico e não um processo eletrônico. Então, dizer que recebidos os autos significa que esse processo físico, ele voltou para o cartório. Então, por exemplo, se o processo estava no Ministério Público e voltou para o cartório, então recebidos os autos. Quando diz ali, aguardar cumprimento de mandato, a gente tem que saber sobre o que é esse mandado. Ele pode ser um... Ah, o mandado de prisão não seria porque ele já está preso, mas pode ser um mandado de prisão de outra pessoa. Se tem mais réus no processo. Ou pode ser um mandado de intimação que o cartório tem que cumprir. Pode ser um mandado de citação que o cartório tem que cumprir também. Tudo depende da época em que está o processo. Se está pendente a citação de alguém ou uma intimação para vir alguma audiência. Então, assim, nessas informações, é um pouco vago como explicar, né? É muito aberto, mas podem ser essas. Dona Alisson, aqui de Porto Alegre. É o senhor Alisson, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, faz cinco anos que vendi um carro e fiz a transferência no cartório, mas não fiz o reconhecimento de compra e venda no Detran. As perguntas aqui são recorrentes, entende? Porque nós já tivemos perguntas parecidas com essas no começo do programa. Então, mas nós vamos lendo porque as pessoas nos mandam. Agora estão vindo multas no meu nome. Mais de 40 multas. Puxa vida! E nunca tive multa no meu nome. Ele em si nunca foi multado. Tentei entrar em contato com o comprador do carro e não consegui. O veículo tem 11 mil reais de dívidas. E eu queria ver como fazer a respeito das multas, pois renovei minha carteira agora. Aí ele termina dizendo assim, me ajudem, por favor. Então, por favor, doutora Luísa, ajude o seu Alisson aqui de Porto Alegre. O seu Alisson e a dona Lúcia devem ter se combinado para mandar essa pergunta, né? Então, é o seguinte. É a mesma situação em que a dona Lúcia também está. Situações parecidas. Tem que ver se realmente foi feita essa venda através do certificado do registro do veículo, CRV. Se foi feita uma venda com firma reconhecida em cartório, com o CPF, comprovante de residência. O pagamento das taxas do DETRAN, laudo de vistoria. E nós sabemos que ele teria 30 dias para fazer a transferência para o nome dele, esse comprador. Então, ele já está com uma multa, tanto multa pecuniária quanto a multa na carteira, pontuação. E ele precisa, a dúvida é também, ele fez o comunicado de venda no DETRAN desse carro, ele vai precisar ir atrás no DETRAN e contratar algum advogado, a defensoria pública, para se informar sobre isso e apresentar esse comunicado de venda. A primeira coisa que ele tem que fazer é se dirigir com os documentos dele até o DETRAN e verificar essa situação e levar também esse contrato de compra e venda, todos esses comprovantes para demonstrar que não é mais dele esse bem e que não está mais na posse dele. Pois é, essa pessoa nunca teve uma multa na vida. Vendeu o carro e apareceram mais de 40 multas. É muita multa, não é, doutora Luísa? É muita multa. É muita coisa errada, não é? É verdade. Tem uma pergunta aqui, é de uma pessoa anônima. E a senhora recomendou que a justiça não deve ser usada para casas pequenas e essa aqui me parece um pouquinho maior. Sou rodoviária e ontem, por volta das 19 horas, uma passageira me agrediu fisicamente e verbalmente. Pergunto se devo abrir um BO para me resguardar, pois com toda a confusão fiquei impedida de trabalhar hoje. E aí, doutora Luísa? Eu entendo que sim, que tem que se dirigir até uma delegacia mais próxima ou fazer um boletim de ocorrência online. Ele pode ser feito pelo www.delegaciaonline.rs.gov.br. Lá, ela precisa relatar toda a situação que aconteceu. Mesmo no boletim de ocorrência online ou no boletim de ocorrência de forma presencial, ela precisa relatar tudo o que aconteceu, toda essa agressão verbal e agressão física. Lá, ela vai juntar todos os documentos e juntar também fotos das agressões e indicar as testemunhas que estavam presentes e demonstrar também esse dano dela não poder ter ido trabalhar. Após isso, se for um boletim de ocorrência online, a delegacia vai entrar em contato com ela. Se for presencial também, ela será dirigida a um hospital, se for no interior, e se for aqui em Porto Alegre, no Instituto Geral de Perícia, para fazer um laudo de lesão corporal. Caso essa agressão, ela for anterior, assim, alguns dias, e ela tenha ido ao hospital, eu sugiro que quando ela for fazer esse auto de lesão corporal, que ela leve os documentos de alta hospitalar, os remédios que ela tomou, para a pessoa saber, de fato, o que aconteceu e também para confirmar essas agressões que ela tenha recebido. Ela precisa também saber o nome da pessoa ou não há necessidade de saber o nome da pessoa, da agressora? Sim, ela precisa saber o nome complexo da agressora. Mas, caso ela não saiba quem a agrediu, ela pode tentar ver, ela disse que era rodoviária. Talvez tenham câmeras ali para tentar identificar a pessoa, para a polícia tentar identificar quem é essa pessoa. Perfeito. Doutora Luísa Menezes, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora hoje, tratando de assuntos do direito penal. Quero lembrar mais uma vez a senhora que a senhora é permanentemente convidada desse programa. As portas estão sempre abertas para a senhora. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. E eu estou sempre à disposição e estou esperando o senhor para tomar um cafezinho por aqui. Muito obrigado. Eu vou lembrar a vocês que nesta terça-feira e eu estaria de volta aqui. Seis horas da tarde, eu estarei apresentando mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. E até lá. E até lá. E até lá. Tchau.